Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como excluir o histórico de pesquisas do Google. Pessoal, vou mostrar duas formas diferentes de apagar as informações. E no final do vídeo, vou mostrar uma forma de usar o navegador sem deixar salvo o seu histórico e sem deixar nenhum rastro. Primeiramente, acesse o Google Chrome e clique nas três bolinhas na parte de cima. E depois clique em Histórico. Pessoal, nessa parte você pode apagar os dados de forma individual. Basta clicar no X ou então clique em Limpar Dados de Navegação. Nessa parte você pode escolher mais opções de tempo, entre horas, semanas ou todo o período. Você também pode selecionar quais informações serão apagadas. E por último clique em Limpar Dados. A outra forma de limpar o seu histórico é clicando nesse link. Vá no menu e clique em Excluir Atividade por. Aqui você também vai ter a opção de escolher entre última hora, 24 horas ou todo o período. Clicando em Intervalo Personalizado, você vai poder escolher uma data específica que exclui os dados. Nessa parte você vai ver quais são os dados que serão apagados e por último clique em Excluir. Pronto pessoal, o histórico já foi apagado. Agora para você navegar pela internet sem deixar nenhum rastro, basta acessar um novo guia anônimo. Dessa forma você consegue acessar a internet normalmente, mas sem que o Google salve o seu histórico, ou seja, sem deixar nenhum rastro. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos acompanhe também pelo Facebook e pelo Instagram. Até mais!